Recupera ali atrás, Eriquinha, acabou se atrapalhando Melhor pra equipe do Pacajus, vai bater de longe de perna canhota Isso, a sobra é do Estênio Viu passando o Lalim, limpou bem Lalim de perna direita, cruzou o rasteirinho Chegou afastando a defesa, era o João Pedro A bateria de perna canhota, autorizado Faz o cruzamento na área Olha o Leão do Mercado chegando a bicicleta Pra ali afastar a defesa, afastou mal, Rogerinho Olha o Leão do Mercado chegando a bicicleta Pra ali afastar a defesa, afastou mal, Rogerinho Bateu, cruzado a bola Faz o passe longa ali, buscando o Cacá Dá o tapinha de cabeça Vai passando o Dudu Dudu e Lalim, mano a mano, cruzamento na área de cabeça Gol! Já passou livre e recebeu por ali o Dudu Cariri Açú Tem espaço pela canhota, faz o cruzamento, cruzado o Rômulo! Bola vem queimando Volta mais atrás com o João Pedro Tem livre pelo meio, João Vitor Dominou, ajeitou na perna direita, bateu o Rômulo! E agora é do Guarani, olha o lançamento O Cacá, dominou bem no peito Vai passando o Rômulo Cara a cara com o Rômulo Tentou! Dribble pro Vida Passe do Isaac Abriu na direita, Lalim Faz o cruzamento na área, passou por todo mundo O Derequim Essa assustou o torcedor O Guarani Lá vem o Cacique, bola na área Isaac, ajeitou de cabeça Chega por ali o Bebeto Mandou pra área Tocou novamente no meio Chega a defesa do Guarani Pra Paca Azul de chegar ao empate Autorizada a cobrança Vem pra bola o Gleriston Bateu Mondragão mandou pra escanteio Muito obrigado aí Viu? Pelos parabéns A todos que estão me parabenizando Olha a bola na área do Mondragão Passo A gente tem que se preparar Olha a cobrança de falta pro time do Pacajuz O Venta bateu firme Mondragão! A perna direita o B Abre o jogo aqui com o Venta Vai novo cruzamento na área Mondragão de soco pra afastar Pacajuz Isaac na bola Por ali também o Venta Autorizada a cobrança Vem Isaac Bateu Mondragão! Olha a sobra pra fora! Olha a sobra pra fora!